Olá meu amigo, isso aqui é uma planta que nós conhecemos como a moringa olífera. As mesmas se multiplicam por semente e por estaquia. É uma planta que tem um valor alimentício, um valor medicinal muito grande, foi muito usada nas Filipinas e na Índia. E eu vou te mostrar agora a flor dessa linda planta maravilhosa que nós chamamos de moringa olífera. Aqui está também a sua vagem que é onde nós vamos tirar a semente da vossa moringa. Então aqui tem uma semente, uma vagem, aqui tem outra vagem também, aqui também tem outra, e aqui também já tem outras moringas. Aqui já tem outra vagem, ali atrás tem mais uma, ali tem mais duas ali, e aqui são suas flores, ok? Então essa planta nós chamamos de moringa. Isso aqui você pode usar no arroz, no feijão, você pode colocar que fica uma delícia e é muito bom para o diabetes, para a glicemia e para muitos outros benefícios para a saúde. Então tá aí a moringa olífera. Um forte abraço para você ficar com Deus. Dá um like e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.